Devocional da série Sobrevivendo o Seu Deserto Dica de sobrevivência número 2 Avalie a situação Parte 4 Conheça os arredores Nem todas as experiências desérticas são as mesmas. Algumas são causadas pelo pecado, desobediência e outras são exercícios de treinamento do Espírito Santo. Precisamos saber que tipo de deserto estamos passando para saber como devemos reagir. Vamos analisar cada um deles. Hoje veremos sobre o deserto da oposição. O pecado pode nos colocar de volta em um deserto espiritual. Quando os israelitas se rebelaram contra o Senhor, Ele multiplicou seus anos no deserto. Em Números capítulo 14, verso 34 diz Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. A maior parte do deserto de Israel foi um deserto de oposição. Oposição de Deus à sua desobediência e incredulidade. O pecado é um poder maligno que se coloca contra Deus. Quando permitimos que o pecado permaneça em nossa vida e se torne um hábito, não apenas experimentamos o deserto da separação de Deus, mas também da oposição divina. Em Tiago capítulo 4, versos 4 e 6 diz Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Por isso, diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Tentar andar contra o insistente vento contrário da resistência de Deus é uma atividade desnecessária, inútil e desgastante. É o deserto da oposição. Então, como vamos escapar? Vejamos o que mais Tiago tem a dizer. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humirem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Tiago 4, versos 6 a 10. Em outras palavras, Tiago está dizendo, Arrependei-vos, abandonem o seu pecado e voltem-se totalmente para Deus. Ao contrário da opinião popular, arrependimento não é uma palavra ruim. Não é a voz da tirania espiritual ou o discurso de algum pregador de rua enraivecido que com sua Bíblia esvoaçando no ar vomita insultos a todos aqueles que passam ao seu redor. Arrependimento também não é legalismo, nem as exigências de líderes controladores, religiões opressoras ou de um Deus irado. O chamado ao arrependimento é o convite misericordioso de Deus para recebermos o perdão, mudar nossos caminhos, sermos curados e escaparmos do poder do pecado. É a insistência totalmente gentil de Deus faz com que nossos pecados não tenham a última palavra, pois não estamos condenados a permanecer com nossos maus hábitos. O arrependimento abre o único caminho fora do deserto da oposição. Entretanto, precisamos entender o que é arrependimento. O que Tiago descreve não é apenas uma mudança de comportamento, mesmo que seja uma mudança radical. Arrependimento é uma reformulação total da nossa mente e estilo de vida, tendo Jesus Cristo como centro. O arrependimento genuíno não é tanto uma questão de abandonar o pecado, como de se voltar para Jesus. Isaías capítulo 45, verso 22 diz, Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Se o meu destino é o norte, mas estou viajando em direção ao nordeste, fazer uma curva de 180 graus não vai me ajudar. Pode até ser uma decisão radical por eu ter descoberto que estava indo na direção errada, mas de qualquer forma não vai me colocar na direção certa. Afinal, isso vai me levar para o sudoeste e não para o norte. Mudar de acordo com a minha própria sabedoria não será suficiente, independente do quão radical minha nova direção possa ser. Se arrependimento fosse sempre uma questão de fazer uma curva de 180 graus, então seria apenas para as pessoas que vivem nos mais vergonhosos e depravados pecados, indo na direção precisamente oposta a Cristo. Esse tipo de arrependimento não teria nenhuma relevância para aqueles que andam com o Senhor e têm o objetivo de agradar a Deus, mas que somente saíram um pouco fora do curso. Todavia, quando percebemos que arrependimento é menos sobre abandonar o pecado e mais sobre voltar-se para Jesus, aprendemos que o arrependimento é algo que podemos fazer a qualquer momento que o Espírito nos convencer, mesmo do mais sutil dos pecados. Então, se estivermos apenas alguns graus fora da rota, talvez uma atitude errada ou um modo de pensar fora de sincronia com o Espírito, podemos dar uma recalibrada e voltarmos a ficar alinhados com Cristo mais uma vez. Este é um princípio muito importante. Muitos têm prolongado seu deserto, concentrando-se nas coisas erradas. Estão perdendo tempo com seus fracassos e deficiências, se debatendo e vivendo sob um constante bombardeio de condenação e vergonha. Eles dizem, nunca vou conseguir superar esse problema. Nunca serei capaz de viver como um verdadeiro cristão. Vez após vez, eles tentam se afastar do pecado, mas sem sucesso. O sentimento de culpa, vergonha e falta de valor acaba sempre levando alguns a se afastarem de Cristo. Assim, eles prolongam indefinidamente o seu tempo no deserto. Uma situação muito pior do que sua luta inicial. Todavia, quando abandonamos o pecado e nos voltamos para Jesus Cristo, tudo muda. Jesus é o grande sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e nos ajuda quando somos tentados. Jesus é a nossa vida. Em vez de pensarmos sobre o quanto temos falhado, vamos nos concentrar no próprio Jesus. É isso que é arrependimento. Se você se encontra em um deserto causado pelo pecado, rebelião ou desobediência, coloque seus olhos em Jesus e volte-se para Ele de todo o seu coração. Caminhe em direção a Cristo e encontrará o caminho que o conduzirá para fora do deserto da oposição. Na semana que vem, veremos a parte 5 da dica de sobrevivência número 2. Ao avaliar a situação, além de considerarmos o recurso da palavra de Deus, da comunhão dos santos, do conforto do Espírito Santo e de sabermos se estamos passando pelo deserto da oposição ou não, estarei compartilhando com você sobre o deserto da promoção. Até lá e que Deus te abençoe. Se você foi ministrado e abençoado com esta palavra, compartilhe com um amigo ou parente. Eu sou Emerson Rocha, da Cefam Brasil, Ministério do Evangelista Daniel Colenda, do fundador Reinhard Bonk. E eu compartilhei com você aqui uma devocional compilada do livro do Evangelista Daniel Colenda, titulado Sobrevivendo o Seu Deserto. Para receber periodicamente nossas devocionais em áudio e vídeos do ministério, inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative as notificações. O nome do canal é Cefam Brasil, Cristo para todas as nações.